Uma música que eu cantei durante algum tempo aqui sem gravação Será lançada sexta-feira Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Ângela Maria Ângela, muito obrigada Pela primeira vez no Iê E isso é um prazer muito grande pra nós Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Barra limpa, mora Eu agora vou fazer um número com o meu amigo Caçulinha Que ultimamente está andando assiduamente de calças compridas E hoje apresenta assim o seu instrumento novo Como é o nome desse instrumento, Caçula? Cordovox Cordovox Conta pra mim Há um ano que ele vem conosco E nós costumamos dizer Uma pausa E nós costumamos dizer que ele é a granada romântica do nosso programa De fato, ele não é bomba de hidrogênio Mas é um estouro Ariça Amor Amor Hoje, Jovem Guarda é um movimento de âmbito nacional Com o qual toda a juventude se identifica Muito grato a todos vocês Por favor Pai Agora Senhor Jovem Guarda é um movimento de âmbito nacional Amanhã Amanhã, finalmente, no meu programa às 16 horas pela Jovem Pan Eu estarei tocando para vocês esta música que eu vou cantar agora Um, dois, um, dois, três, rá É barra limpíssima Uma granada, mora E a vela continua queimando no nosso bolo Esse óleo é tão bom que o restinho que sobrou do meu carro eu botei no cabelo, mora O chininho que eu apresento agora tem mais balanço que parque infantil E muito mais molho do que restaurante francês, mora Obdu, Jorge, vem Ela é lengosa Por causa de você, bate em meu peito Baixinho, quase calado Um coração apaixonado Por você Deixa que diga o que fez, o que faz Deixa isso pra lá, vem pra cá O que que tem? Eu não estou fazendo nada Roberto não dá Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim Balanço de amor é assim Ela hoje não presta uma homenagem a mim Ela presta uma homenagem à jovem guarda Com vocês Martinha Tudo bom? O que que você vai cantar? Eu vou cantar uma música que eu fiz pra enviar cada programa Já tem nome? Não tem nome As músicas nunca tem nome Bom, você vai ser acompanhada pelo Bitnix Bitnix Leia! A onda já está no ar Um ano muito pitu Nós vamos comemorar Muito obrigado Martinha Pela sua ideia genial de fazer uma música em homenagem ao nosso primeiro ano da jovem guarda Eu estou curioso para saber que negócio é esse aqui Será um tamburete mais alto que o outro? Não, vou sentar para lá A tabelinha vai ficar aí acesa Até o final do programa Quando nós vamos apagá-la Então o Silvio Santos mandou um abraço todo especial a você O meu amigo Silvio Santos mora Olha, diga ao Silvio que ele é bárbaro E muito obrigado pelo abraço que ele me mandou Viu? Ele é realmente um barra limpa Mora! Obrigada a vocês Não tem grava! Tá gostando agora! Obrigada! Dia é muito pequena! Já é um barra limpa Digo! Tá gostando Aplausos 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 Muito obrigado pela apresentação de todos, obrigado pelos aplausos. Continue com a coleção Betisil Canembeque e com o meu amigo Elefantinho Shell, vamo lá! Até domingo, se eu quiser, vou mais um jovem guarda agora. Vai! Vai!